salvações família bpv sejam todos bem vindos aqui no canal eu sou leonardo campos está começando mais uma edição aí do bpv news e hoje a notícia é assim muito bacana principalmente pra você que utiliza notebook ultra book laptop pra você principalmente a notícia é muito bacana eu tenho certeza que vai ajudar sim vamos saber sobre essas essa novidade aí que o windows 10 vai estar trazendo aí na próxima atualização e hoje também vou falar que pra vocês a possível possível mês é provavelmente não vai vir mais para abril eu vou falar que o mês que possivelmente estará vindo essa grande atualização que aquela atualização que muda todo o sistema você tá hoje atualmente nós estamos na versão 1909 que a última versão oficial do windows 10 e agora possivelmente nesse mês que eu vou falar que agora que é maio tá não mais abril mas maio tá tá previsto aí para maio vai vir aquela atualização que muda a versão vai passar 1909 para versão 2004 e já é oficial esse nome tá bom não vai ser 20 h1 vai ser 20 04 não é também 2004 não tá tem pessoal pela windows antigo na 20 04 nada a ver com o ano vamos lá vamos ver o que mudou taca na tela de acordo com o site italiano ht novo o windows 10 vai ganhar um novo sistema de notificações para avisar sobre atualizações disponíveis o recurso será exibido no novo centro de ações com opções de agendamento e com o lembrete útil para usuários de notebooks ele deverá ser utilizado para updates que necessitam que a máquina seja reiniciada em especial as duas grandes atualizações anuais que são liberadas para o sistema aí mais abaixo aqui tá dizendo aqui que a implementação vai chegar a tempo de avisar os usuários sobre a próxima grande atualização do sistema chamado windows 10 versão 20 04 que deve ser liberada em maio tá e o que há de novo aí ele mostra aqui tá vendo até esse botãozinho aqui né que no cantinho que mostra ações aqui então vai ter essa mensagem aqui aí por aqui você pode até fazer o agendamento isso aqui é importante principalmente para o pessoal que usa notebook né por isso que eu tô falando e aqui na matéria também falou então aqui diz ó que quando a atualização de maio estiver disponível usuários serão notificados por meio da do centro de ações com o aviso oferecendo três opções de instalação reiniciar para instalar agora agendar a instalação para ser feita à noite ou agendar para um horário definido então vai ajudar muito porque é questão de um notebook né você sabe que atualização essa atualização até aquela atualização grande e não é aconselhado você fazer na bateria você tem que botar na tomada então o aviso ele é muito importante e por final eles colocam aqui uma nota falando aqui da de algumas mudanças e melhorias a atualização de maio de 2020 do windows 10 vai trazer grandes melhorias para a cortana que vai o gerenciador de tarefa isso aqui é interessante eu já mostrei aqui no canal essas mudanças no gerenciador de tarefas a pesquisa e para as áreas de trabalhos virtuais e se você ainda não inscrito aqui no canal se inscreva e ativa o sininho e marca lá quando você tiver o sininho marca lá todas para você ser avisado dos vídeos tá porque vai ter cobertura completa aqui quando sair essa nova versão eu vou mostrar aqui como faz para atualizar como faz para poder fazer uma instalação limpa enfim é como configurá-la vai ter tudo aqui no canal tá então se inscrever para você não perder coloque aqui embaixo sobre o que você achou dessa mudança aí eu achei bastante interessante principalmente no caso pessoal que usa notebook não cair naquele erro né ah não é atualização é aquela atualização grande demora então preciso colocar meu notebook na tomada se não pode dar problema bateria pode acabar antes de você ficar na mão então pessoal isso aí eu vou ficando por aqui um forte abraço fiquem todos com deus estou deixando esses vídeos aqui para você fazer maratona bpv faz o que vale a pena e como de costume nos encontramos no próximo vídeo